Olha, deixa eu seguir agora com um caso muito triste esse aqui, uma jovem de 18 anos que estava brincando numa moto aquática, numa barragem, acabou desaparecendo. Felipe Pereira fala ao vivo com a gente de Juazeiro. Bom dia, Felipe. Olá, muito bom dia, Ricardo. Todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, a gente está falando ao vivo aqui de frente do nono grupamento de bombeiros aqui de Juazeiro, que é responsável por dar assistência à cidade de Ponto Novo, onde esse desaparecimento foi registrado. Segundo informações confirmadas aqui pelos bombeiros, uma equipe do grupamento de mergulho, que é daí da capital, Ricardo, já está em Ponto Novo e as buscas devem começar agora pela manhã. A gente tem as informações aqui que a Vitória Nascimento, de 18 anos, estava passeando numa moto aquática, como você contou aí, nas águas da barragem de Ponto Novo, quando ela teria se desequilibrado do equipamento e caiu na água. Pelas informações que chegaram aos bombeiros, ela não estaria utilizando o colete salva-vidas, o que deixa essa situação aí mais triste, porque diminui a chance da pessoa voltar ali. Enfim, a Vitória acabou desaparecendo. O piloto do jet ski, segundo informações dos bombeiros, fugiu do local depois do acidente. A Vitória é da cidade de Jacobina, também aqui na região norte do estado. E, claro, as duas cidades, tanto Jacobina quanto Ponto Novo, estão apreensivas aí na expectativa de que os bombeiros consigam encontrar a Vitória Nascimento, de 18 anos, que era modelo, fazia alguns trabalhos aí em alguns lugares, com cantores, enfim. E, neste momento, está desaparecida, trazendo preocupação para muita gente, como eu falei, das duas cidades. Nesse caso, a gente segue acompanhando aqui, claro, na expectativa de que os bombeiros consigam encontrar a Vitória Nascimento, de 18 anos, com vida e bem de saúde. A gente volta com você, Ricardo. É, sem dúvida nenhuma, Felipe. Essa é a esperança, a expectativa. Obrigado pelas informações. Agora, de fato, segundo os bombeiros, nesta moto aquática, sem um colete, aí o risco é muito grande, né? A gente sabe o perigo que envolve a brincadeira de inversão numa barragem. Obrigado. Seguimos acompanhando, então, Felipe Pereira.